Oh, chique e bacanizado, pão absurdo, nota 10 O trem me orou demais, a vida deu um revés 3 Oh, chique e bacanizado, pão absurdo, nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil Se eu querer, eu vou, se eu não querer, eu não vou Respondo deste modelo, eu tô metido Eu sei que tô, a maré tá muito boa, não tô nem acreditando Fecho o zóio e meto o pau, tudo virou carnaval Pro azar não tô ligando, tô chique e bacanizado Pão absurdo, nota 10 O trem me orou demais, a vida deu um revés 3 Oh, chique e bacanizado, pão absurdo, nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil